Olá, 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 bem-vindos de volta aqui ao meu canal, bem-vindos, bem-vindos. Hoje estamos de volta com o Blue Yeti, Blue Yeti, Blue Yeti, Blue Yeti. Este é o antigo microfone com o qual eu costumava gravar, mas depois troquei para os Rode, que a qualidade é bem melhor, mas sempre tive uma pequena paixãozinha aqui pela Blue Yeti, portanto está de volta. Vou estar a segurar nele, portanto pode haver assim alguns sons um bocadinho mais estranhos. Eu há pouco tempo fiz um vídeo no canal inglês e alguns de vocês perguntaram se poderia fazer em português também. Eu decidi que sim, portanto, hoje temos um vídeo assim com Blue Yeti, Blue Yeti e é de sussurros e sons de boca assim bem, 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 bem pertinho, bem pertinho. Para além disso, também queria trazer este microfone agora, porque foi um microfone que fez parte de todo o meu percurso aqui no YouTube e nós estamos praticamente a celebrar 100 mil inscritos. Eu ainda não acredito bem nisso, mas está muito, muito, muito pertinho, faltam cerca de 600, eu nem acredito. Portanto, queria trazer este vídeo também um bocadinho para relembrar os velhos tempos em que usava este mic. E eu espero que vocês também tenham saudades e que gostem deste vídeo. Eu sei que a qualidade é diferente, mas eu continuo a adorar este microfone, tal como adorei desde o início, portanto é isso. Espero que gostem, espero que gostem, não se esqueçam de deixar um comentário com as vossas ideias, eu gosto sempre de saber que tipo de vídeos é que vocês gostam. Ok, eu não vou chatear-vos mais com este tipo de avisos. E vamos então começar, a ideia é ter imensos sons da boca, da boca, da boca, da boca, da boca. Assim bem, bem, bem pertinho do micrófono. Bem pertinho. Bem pertinho. E vamos fazer algo inaudível também. Inaudível, 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 inaudível. Espero que gostem, espero que gostem, que gostem, que gostem. já estou... agora vamos relaxar relaxar relaxar, 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 relaxar para que consigas atormecer atormecer, atormecer atormecer, atormecer, atormecer está tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem tudo bem tudo bem tudo 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 bem podes tentar puxar os olhos puxar os olhos e atormecer 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 amanhã será um novo dia e veja que as coisas vão melhorar e veja que as coisas vão melhorar por agora tenta apenas focar-te focar-te nestes olhos e talvez assim consigas atormecer e 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 espero que eu consiga se atrumecer 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 está tudo bem tudo bem tudo bem o a o e e e e e e e dee, 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 dee oi, 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 oi oi, oi, oi oi, oi oi, oi 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 o o oi este vídeo está a chegar ao fim mas eu espero que tenhas gostado 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 que tenha conseguido fazer-te relaxar relaxar e tenhas uma ótima noite 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 muito muito obrigada por todo o teu apoio por todo o carinho muito brevemente estarei de volta para celebrarmos os 100 mil 100 mil 100 mil inscritos até lá espero que consigas descansar uma boa noite muito e muito obrigada por ter assistido a este vídeo beijinhos e até lá boa noite boa noite boa noite e 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